Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu me lembro de um filho que eu não tinha uma coluna na minha casa. Eu perdi muito tempo, e eu me lembro que eu te damos. Eu perdi muito tempo. Aqui em casa, eles me cuidaram muito. Mas o que é? Eu perdi muito tempo a rua com uma quilômadeira. Então, você pode te dar um pouco. Ele é a potência que a gente conheceu. Isso é a potência. Ele tem uma preocupação muito bem que ela tem muito caro. Ele tem um com que as pessoas conhecem como a pessoa. A gente do que ela tem que entender, mas se você compra assim. O que você conhece, seja com a pessoa. Como você conhece a pessoa? Nos seus filhos, nós não foi conhecido desde casa. Eu sou mida em política do El Norte de Úte city down the Provid parle, aqui lhe me d out para o segundo tamanho e Pato na 8th classe. No fifth class, por ti Kollegen, por ti amados但是 Addiza para 200 Kingdoms. Então, se eu comecei a disso alguém Defeated. Isso é isso dizer, o meu trabalho é eu as uma escola bemada hoje O que é o que é o que é o que é? So in 2 de... 1 de... 3, 4... Como a student está estudando regallaicki Houve 1in à 2 de ação Houve 1hướ aí Já mas fiz ondedire o único desafio Aqui gente escrevia 5~! Obrigado.